Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo para vocês como fazer essa bela petisqueira. Nós vamos estar fazendo toda a parte de vetorização. Logo na sequência nós vamos fazer também, galera, a parte em 3D para você estar visualizando o seu projeto em 3D. Dessa forma, você pode criar os seus desenhos, os seus vetores de acordo com o seu cliente, com a preferência do seu cliente e estar demonstrando para ele o mais próximo da realidade possível. Gostou, né? Se gostou, vem comigo que eu vou te explicar passo a passo de como fazer os vetores e como você fazer essa demonstração em 3D, beleza galera? Lembrando que agora você também pode vir fazer parte do nosso clube de canais. Gostou, né? Eu vou mostrar para vocês a galera que já está fazendo parte da nossa família e que dessa forma já está contribuindo demais com o nosso crescimento do nosso canal e tem apoiado bastante o canal Arte do Vetor. Então se você gostou da ideia e quer vir fazer parte do nosso clube de canais também, botãozinho logo abaixo aí do vídeo aí, próxima descrição, você vem fazer parte. Aqui estão os nossos primeiros membros do canal. Agradeço a todos eles que já estão apoiando o nosso canal. Então não perca tempo, venha fazer assim como eles também. Galera, e sem muita enrolação, vamos embora lá para os rinoceros. Bom, galera, aqui já com os rinoceros abertos para a gente começar aqui a fazer a nossa petisqueira. Vamos clicar aqui nessa setinha aqui do lado, da escrita aqui, ó, top. Você clica aqui. Você vai aqui em background bitmap e você vai em place. E vamos trazer a nossa imagem da nossa petisqueira. Só clicar em abrir. Aí você pode expandir a tela, clicar, segurar e trazer a imagem. Aí ficou dessa forma quadriculado, você aperta o F7, ele vai sumir o quadriculado, mas você vê que ainda está em preto e branco. Então vamos clicar aqui. Vamos lá em background bitmap e vamos tirar a escala de cinza que ela vai ficar colorida. Bom, galera, esse procedimento eu já falei em outras aulas também sobre rinoceros. Estou trazendo bastante conteúdo agora sobre o programa rinoceros, sobre renderização, sobre desenhos técnicos aí para o Aspire, para você estar usando na CNC. Tem vários inscritos interessados no programa e tem vários inscritos também que estão perguntando muito sobre o software, como utilizar, qual seria as melhores ferramentas para estar utilizando. Então eu estou trazendo essa série de vídeos aí justamente para poder estar esclarecendo algumas dúvidas, beleza? Então vamos lá, galera. Uma vez que você colocou o seu desenho aqui, ele já vai ficar fixo. Então você não consegue alterar o desenho. Você consegue mexer com a folha, não alterar o desenho, beleza? Aqui nós sabemos que a nossa petisqueira vai ter 30 por 30 centímetros. Ela vai ter um rebaixo de 21 milímetros. Está aqui, ó, 21 milímetros de rebaixo. E a altura total dela vai ser de 30 milímetros de altura, ou 3 centímetros, beleza? E o nosso desenho é esse aqui. Como que nós vamos fazer para criar os vetores a partir dessa imagem? Bom, vai ser muito simples. Primeiramente, eu vou clicar aqui nessa ferramenta aqui, ó, Layer, e vou modificar a cor do nosso desenho para a gente poder visualizar melhor. Vou colocar vermelho. Clicou no vermelhinho, ok. Agora a nossa caneta aqui vai ficar vermelha. Então, galera, para a gente copiar esse desenho aqui vai ser super simples. Primeiramente, vamos pegar essa ferramenta aqui, ó, de single point, que é criar um ponto, e vamos marcar o centro. Nós temos um ponto ali no centro agora, beleza? Agora, nós vamos clicar nesta ferramenta aqui, de criar um arco, vamos segurar, e vamos pegar esse arco aqui com duas pontas. Você clica nele, aí você vai bem no biquinho aqui, ó, certinho, e vai lá naquele ponto que você criou, e você vai ter a sua linha reta presa, mas é para você fazer um arco. Então, você vai ajustando de acordo com a curva. É só você ir subindo, ó, que ele vai ir modificando, ó. Vamos ajustar aqui mais ou menos de acordo com a nossa curva. Foi isso aqui, certo? Agora, vamos fazer o outro lado. Poderíamos fazer o seguinte, poderíamos selecionar essa linha aqui, clicar nessa ferramenta aqui, ó, de move, segurar, clicar aqui em mirror, aí você vai clicar aqui e você vai espelhar. Depois de ter feito isso, você vai selecionar novamente, você vai clicar nesta ferramenta aqui, ó, de rotacionar, vai clicar bem no centro, certinho aqui, ó, no comecinho. Vai desabilitar essa opçãozinha aqui embaixo, ó, o orto. Vai clicar aqui para poder fazer isso aqui, ó. Conforme você movimentar agora, eu vou trazer bem perto, ó, você consegue movimentar a linha que você fez. Vamos trazer ela mais ou menos para cá, ó. Então, nós já temos o nosso desenho praticamente pronto. Por quê? Falta nós fazer essa aparação aqui. Vamos novamente na ferramenta de criar um arco, vamos segurar, vamos selecionar aqui, ó, esse arco aqui, ó. Aí você vai clicar aqui na divisão aqui e vai clicar aqui no ponto para você estar copiando o mais próximo possível. É só você ir chegando próximo que ele vai dando o grau da curva. Então, você vai clicar e vai confirmar. Agora você seleciona essa curva que você fez, ela vai ficar amarelinha. Você vai clicar aqui em trim e você vai fazer a aparação. Então, nós já temos a nossa peça pronta, galera. É só isso. Agora vamos selecionar aqui, vamos puxar para o lado e está pronta a nossa peito esquerda. Beleza? Não, beleza não. Ainda faltam alguns detalhes ainda. Bom, vamos aproveitar que faltam alguns detalhes e eu vou falar para vocês que está faltando alguns detalhes mesmo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se estiver gostando dessa série de vídeos sobre rinoceros, deixe aquele like maneiro. Se tiver algum amigo interessado, compartilha. Compartilha, que é sucesso, claro. E deixe o seu comentário aí com a sua dúvida, com o seu elogio, para nós sabermos o que vocês estão achando sobre essa série de vídeos sobre rinoceros. Beleza, galera? Então, deixe o seu comentário aí. Claro, lembrando também que agora você tem a possibilidade de vir fazer parte do nosso clube de membros do canal Arte No Vetor. Então, se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo só para os membros, o botãozinho está aí embaixo para você vir fazer parte da nossa família. Beleza? Todos os recados dados. Agora, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui rapidinho, que faltou um detalhe. Beleza? Vamos aqui. Nossa peça já... Vamos dar o Join, seleciona tudo. Vamos dar o Join. Agora sim, ela já está com o Join. Vamos clicar nessa ferramenta aqui, ó. Fillet Curve. Segura. Aí você vai ter acesso a essa ferramenta aqui, Offset Curve. Você segura. Aí vamos digitar 1. Não é 1. Então, vamos deletar esse 1 aqui. Vamos botar 0.8. Também não. Vamos deletar aqui. Vamos botar 0.5. 0.5 foi... Ah, coloquei 0.5, né? 0.5. Aí. Beleza. 0.5 ficou bacana. Aí nessa ferramenta aqui de Fillet Curve mesmo, você clica nela. Vamos digitar 1. Vamos dar Enter. E vamos clicar para ver o que acontece. Foi muito. Ctrl Z. Vamos clicar novamente. Vamos clicar na curva primeiro. Vamos clicar aqui. Vamos dar 0.5. Enter. Vamos clicar. E ficou certinho, do jeito que nós queríamos. Agora sim, galera. A gente pode tirar ela daqui. Vamos trazer para cá. Lembrando que já está com o Join. O nosso ponto de referência vai ficar separado. Agora, galera, para a gente poder fazer o espelhamento, não vai ser na ferramenta de espelhamento. Vai ser nessa ferramenta aqui, ó. Polar Array. Você clica aqui, segura e você vai achar ela aqui, ó. Polar Array. Clicando aqui, ele vai pedir aqui, ó. Se você ler aqui em cima aqui, ó. O Center. Então, você vai clicar no centro. O centro vai ser aqui. Clicou. Agora, ele está perguntando o número de itens a ser copiado. Ou seja, vamos dizer assim. Quantas folhas vai ter? Então, eu vou dizer que vai ter 6. Vamos dar Enter. Ele vai abrir esse arco aqui, que vai ser sobre essa volta aqui. Simplesmente, você clica com o botão direito do mouse. Ele vai mostrar para você branquinho, tá vendo? Se é isso que você quer. Se for isso mesmo que você quer, você clica novamente com o botão direito do mouse. Que ele vai confirmar. E está prontinho os nossos vetores aí da nossa petisqueira. Beleza? Agora, nós podemos clicar aqui. Deletar. Nossa, ele copiou vários também. Então, vamos selecionar tudo aqui. Vamos deletar de uma visada só. Está prontinho aqui a nossa petisqueira no modelo. Que nós vamos fazer em 2D. Agora, nós vamos para a próxima informação que nós temos aqui. Que ela tem 30 por 30. Então, você pode clicar na ferramenta de criar um círculo. Você clica aqui dentro aqui, ó. Vamos lá no centro. E vamos digitar aqui, ó. 30 ou 300 no caso, né? Agora, você vai selecionar tudo aqui. Vai clicar aqui na ferramenta de escala. 3D. Clicou. Você vai pegar aqui. Vai pegar na pontinha. E vai trazer até encostar aqui, ó. Na linha. Dessa forma aqui. Agora, nós sabemos que a nossa petisqueira está com 300 milímetros. Deu uma diferença por conta de onde eu peguei. Por 300 milímetros. Ou 30 centímetros. Beleza? Agora, nós podemos deletar esse círculo. Ele não nos serve mais. E vamos fazer a parte em 3D. Bom, o rebaixo vai ter 21 milímetros. E o total da altura vai ser 30 milímetros. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui, ó. No top. Vamos habilitar a perspectiva. Vamos achar aqui o nosso desenho. Ele já está aqui. Beleza? Vamos selecionar todos os vetores. Vamos clicar aqui nessa ferramenta aqui. Segurar até habilitar essa daqui, ó. Extrude. Abriu o extrude. Você vai clicar aqui, ó. Em Solid e Yes. E vamos digitar o valor 21. E vamos dar Enter. Aí você pode estar achando que não tem nada certo aqui. Mas vamos lá. É muito simples. Você vai clicar aqui, ó. Do ladinho onde está escrito perspectiva. E vai colocar Shired. Aí você vai ver que você já tem a borda, né, dos nossos vetores. Ou seja, a altura de profundidade já está pronta. 21 milímetros. Agora nós temos que colocar o fundo, correto? Então, como que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos clicar nessa lâmpadazinha aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Seleciona. Toda a extrusão. E confirma com o botão direito do mouse que ela vai ficar guardadinha ali na lâmpada. Ela está apagada. Agora nós vamos selecionar esses vetores de fora aqui, ó. Segura o Shift do teclado e vai selecionando todos. Feito isso, nós vamos na mesma ferramenta. Distrude. Clicou. Ele já vai dizer que vai dar a extrusão. Então, nós vamos clicar aqui no Solid e Yes. E vamos lá. Era 30. Nós já temos 21. Então, vai ser 9, né? Vamos digitar aqui o 9 e vamos dar Enter. Beleza? Ficou dessa forma aqui, ó. Bem confuso, né? Não está muito confuso, não. Para voltar ao primeiro rebaixo, é só você clicar com o botão direito do mouse aqui na lâmpadazinha. Está aí a nossa petisqueira pronta, galera. Prontinha mesmo. Agora nós vamos clicar aqui, ó. Nessa bolinha aqui, onde está escrito default. Vamos clicar. Vamos esperar carregar. Vamos clicar nessa opção aqui, onde está escrito plaster. Você clica aqui. E nós vamos aqui em Picture, ou seja, a imagem. E nós vamos selecionar aqui a madeira teca. E vamos abrir. Vamos dar o OK. Aí você fala, mas não aconteceu nada. Para aparecer a nossa petisqueira aqui, renderizada no formato certinho com a madeira teca. Você vai clicar aqui em perspectiva e vai clicar aqui, ó, em renderizado. Olha o que vai acontecer, galera. Está aí a nossa petisqueira na madeira teca perfeita. Ficou bonita demais, né? Então, essa é a forma correta de você criar os seus vetores aí no Rinoceros. E depois você poder estar visualizando em 3D como que ficou a sua peça. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like maneiro. Se não for inscrito no canal, se inscreve. E você já sabe, compartilha. Compartilha que é sucesso, beleza, galera? Lembrando que se você tiver vontade de fazer parte do nosso clube de canais agora, venha fazer parte da nossa família Arte no Vetor. E dessa forma, está contribuindo cada vez mais com o crescimento do nosso canal. Beleza, galera? Até o próximo vídeo aí. Deixe seus comentários aí na descrição. Valeu? Fui!